Cuide da água, preserve a vida. Esse é o tema da Semana da Água 2021, que acontece de 1º a 9 de outubro. Coordenada pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental, a 28ª Semana Interamericana e a 21ª Semana Estadual da Água tem o envolvimento de várias entidades, como a EMATER, conveniada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O tema deste ano está conectado a este momento de crise global e de saúde, em que a água tem importância fundamental na higiene e saúde da população, frente à situação gerada pela pandemia Covid-19. As campanhas das semanas promovem a reflexão sobre este contexto de respeito e consciência da importância de preservar e cuidar desse principal recurso para a vida no planeta, que é a água. O trabalho da EMATER RS Ascar, vinculado à água, tem abrangência múltipla e variada, com orientação às famílias sobre os cuidados no abastecimento, através de proteção de nascentes, a necessidade de manutenção da vegetação, mantendo as áreas de proteção permanente e os cuidados com as legislações ambientais, que interferem diretamente na qualidade da água disponível nas propriedades e nas comunidades. O cuidado com o solo também beneficia a qualidade da água, pois serve como esponja, permitindo a infiltração da água até o lençol freático, abastecendo rios e riachos. Orientações em relação ao tratamento e destinação adequada de esgotos cloacais, águas cinzas, dejetos produtivos e a disposição adequada do lixo, também fazem parte das ações relacionadas aos cuidados com a água. A Emater RS sempre teve uma intensa participação na campanha da Semana da Água em todos os anos, e nesse ano, mesmo na condição atual de pandemia, continua orientando as famílias para essas ações de cuidados com a água e promovendo alguns eventos online para contribuir nessa importante campanha.